Música Haverá paradeiro para o nosso desejo Dentro ou fora de um vício Uns preferem dinheiro Outros querem um passeio Perto do precipício Haverá paraíso Sem perder o juízo E sem morrer Haverá para raio Para o nosso desmaio Num momento preciso Uns vão de paraquedas Outros juntam moedas Antes do prejuízo Num momento profício Haverá paradeiro para isso Haverá paradeiro para o nosso desejo Dentro ou fora de nós Haverá paraíso Perder o juízo Sem morrer Haverá paradeiro para o nosso desejo Dentro ou fora de nós Haverá paradeiro para o nosso desejo Dentro ou fora de nós Haverá paradeiro para o nosso desejo Dentro ou fora de nós Haverá paradeiro para o nosso desejo Dentro ou fora de nós Amém